Tudo o que faço Desejai que sem saber Que me enfilás a viver Não quero viver sem ti Sem teus braços de prazer Quero o teu sorriso assim Sem ti não quero viver Só tu me poderás levar Ao infinito do ar És tudo o que desejai Deixa-me voar Do teu olhar Não quero viver sem ti Lembro-me daquele dia Em que morri Olhei-te assim Tão profundamente Deste-me tudo o que sonhava Inventaste um novo amor em mim Não quero viver sem ti Sem teus braços de prazer Quero o teu sorriso assim Sem ti não quero viver Só tu me poderás levar Ao infinito do ar És tudo o que desejai Deixa-me voar No teu olhar Não quero viver sem ti Não quero viver sem ti Sem teus braços de prazer Quero o teu sorriso assim Quero o teu sorriso assim Sem ti não quero viver Só tu me poderás levar Só tu me poderás levar Ao infinito do ar Ao infinito do ar És tudo o que desejai Deixa-me voar No teu olhar Não quero viver sem ti Que 응i Sem ti Sem ti Sem ti Oh não ust掃 Meu Teu ỗ